E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje vamos jogar Branzy Pelo visto, estamos jogando com o Godenot Com o Godenot, velho Será que é ele mesmo? Será? É, só vou morrer pro Godenot Ai Que felicidade Que felicidade, não? Eu duvido o more que é o Godenot Mas se for, caraca Godenot aqui na área Mas tudo bem, eu não sei como joga esse jogo Só para avisar Eu não sei Eu não sei de nada desse jogo, mano Serião Não é o Godenot aqui, velho Não é o Godenot Ah, eu tô entendendo, eu tô entendendo Eu tô entendendo Eu tô entendendo Puta, aquela merda, hein Mas eu tô entendendo Eu tô entendendo como funciona esse jogo Eu tô entendendo Até que é bom o jogo É legal, não é? Vamos Continuar com isso aqui Então Caso vocês queiram jogar Vocês já conhecem esse jogo, não é mesmo? Caso você não for inscrito ainda Se inscreve aí no canal, rapaz Pra não perder os próximos vídeos Ué Ué, o que aconteceu? Eu não morri O que aconteceu? Eu não morri Mano, não é o Godenoth aquilo Não é o Godenoth, sério Não é o Godenoth Godenoth morrendo tanto assim Como assim? Tá, né? Vamos continuar isso aqui Meu Deus Tá, né? Mas então, pessoal Se vocês estiverem gostando do vídeo Se inscrevam aí Pra não perder os próximos vídeos, sabe? Deu um gostei também Para ajudar a força no canal Parabéns Quem que saiu disso aqui, véi? Sério Mano, que os caras saíram O que que aconteceu? Ai, 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 ai Eu acho que nós estamos jogando com o Godenoth Mas ai, o que aconteceu? Ah, isso é zoeiro, mano Serião Isso é maldade Ah Bom, não é o Godenoth isso aqui Não é de verdade Não tem como ser Mano, é bom que eu desfile assim Novato no jogo Você não sabe como fazer isso, nada Sério Sério É muito ruim Não Mano Que mentira Que mentira Mas tudo bem Morri Eu já morrei Ai, Deus Agora eu estou confuso se é o Godenoth Porque o Godenoth É melhorzinho, sabe? Bem que ele está ganhando bastante Mas acho que vocês não entenderam Viu? O Godenoth fazendo isso Sério Sério Não 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 Eu acho que não, hein Eu acho que não Sinceramente Ah, mano Mano Que mentira Velho Deve estar estourando Esse fone Deve estar estourando Mano, será que é o Godenoth isso? Não é o Godenoth Não é Dá para perceber Por causa do Do cabelinho Não está com o cabelinho Olha, não tem o cabelinho mesmo Nossa, eu estou bugado aqui Mas, tudo bem Vamos jogando Eu não Não Eu não estou entendendo Como controla Eu não estou entendendo Sério Eu não estou entendendo Eu estou ganhando Ainda Eu não estou entendendo Mano Não sei se o microfone Estivesse estourando Nossa Só para avisar É um microfone novo Eu vou falar em outro vídeo Também Então Guy Vamos continuar Essa bagaça Ai, ai Como é complicado Quando você não sabe O que está acontecendo Sério De verdade O cara já morreu O fake do Godenoth E eu acho que é fake Se não for fake É que o Godenoth Normalmente ele é melhor Sério Mas Eu não sei Mano Eu não estou entendendo Como controla Sério Não Não estou entendendo Ele falou que ele é fake Tô dizendo Oh, cara Mas Tipo Nós queremos jogar Com o Godenoth E você faz isso Com nós A ISO Godenoth Ruim Godenoth Nossa Nossa Eu vacilei Demais Ai Esse cara está se xingando Parem Como se isso fosse resolver Morri Obrigada Ai 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 Aff 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 Vai Aff Não estou gostando desse jogo Não bi Sorry Ai Tá gostando Esperando Se jogar Ah, pessoal, então é isso Eu vou ficando nessa Eu vou dar uma treinada, sabe? Porque eu não sei como eu jogo, eu não sei Sinceramente, eu não sei como eu jogo esse jogo Então, eu vou dar uma treinada e aí eu volto Beleza Então, como eu disse, se inscreve aí no canal Tá bem aí embaixo, se inscrever Vocês sabem onde é Se inscrevam aí no canal Deixa um like Pra ajudar o canal a crescer Compartilha com amigos se você estiver gostando Eu estou tentando melhorar Eu comprei esse microfone E estou tentando melhorar tudo Sério, todo dia eu estou tentando melhorar Vocês vão perceber Então é isso, pessoal Falou!